100 dias de confinamento. Todos os peões testados até o limite. Eu vim pra cá pra acontecer o que tiver que acontecer. E não faltou fogo no feno. E daí, tu quer o que? Que eles me amem? Fala alto, vai cobra, cana e nana. E aí, eu tô me metendo, eu não parei. Nesta quinta-feira, uma grande festa marcou a final de A Fazenda. Os participantes dessa edição acompanharam de perto a disputa final entre Bill, Marina, Rico e Solange. Nas ruas, o público já tinha um favorito. Vai, Rico, esquece. Pra quem você tá torcendo? Pro Rico. Por quê? Ah, porque o Rico, calada, vence. O Feão também era o favorito de alguns ex-participantes. Eu tenho uma única pessoa que é que eu... Todos os meus votos estão indo nela. Toda minha energia tá indo nela, que é no Rico. Eu acho que ele é um merecedor. Eu gosto muito da Marina. Mas eu quero muito que o Rico ganhe. E tamo aí, tamo votando, votando, votando se parar. E ansiosa, muito ansiosa pra resposta final. O meu preferido é o Rico, com certeza. Ele foi uma pessoa que foi um presente pra mim nesse reality. A amizade dele, assim, eu quero com certeza ter aqui fora. Não escondo isso de ninguém. Ao contrário, eu sempre falo que ele tem esse jeitão dele. Ele me conquistou com esse jeito dele mesmo. A gente se aproximou muito dentro da casa. E eu tenho certeza que essa amizade vai continuar aqui fora. E se calada vence, o dono da jaqueta mais famosa do Brasil falou tudo que teve vontade e saiu como um grande vencedor. O vencedor da Fazenda 13 é você, Rico! Um 77,47% dos votos. A maior votação da história da Fazenda. O escolhido pra levar um milhão e meio de reais pra casa foi o Rico. Boca lá da vence, Brasil! Obrigado, eu quero primeiramente agradecer ao Brasil. Agradecer a Deus também, que sem Deus não seria perfeito. E eu tô muito feliz, amigo. Eu não esperava que eu ia ganhar esse prêmio. Porque eu era tão louco, tão transtornado na casa, que eu não imaginava que o Brasil tava se identificando comigo. Participando do terceiro reality show neste ano, Bill foi o vice-campeão. Tô muito, muito feliz de ter ganhado também no segundo lugar. E feliz pelo Rico também, muito! E a Adriane Galisteu, que pela primeira vez comandou o reality rural, também comemorou a Fazenda 13. Quando caiu no meu colo esse presente de apresentar o Power Couple e a Fazenda no mesmo ano, dois produtos que eu sempre fui fã, comentei nas redes sociais. Aplaudi os apresentadores que passaram por esse projeto, que é um projeto que o Brasil ama, que o projeto já é grande e gigante. Eu encarei com muito amor, mas com muita responsabilidade. A Fazenda e os peões se despedem da temporada 2021, mas 2022 tá logo ali. A equipe já começa a trabalhar, já a pensar em tudo, desde o elenco até a estrutura, as provas, etc. Aplausos Aplausos Aplausos